O que é que tu vê? Tu sais que isso faz muito mal, não? Eu sei, eu sei. Ou tu puxas ou tu arrachas de um cu? Tu me metes ou vai arrachar de um cu? Não. Eu vou te fazer passar do outro coté. Prende a pança e arracha de toda força. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. É muito profundo. Então, você tem que fazer assim. Tem que passar do outro lado. Olha agora. Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Tem que passar aqui. Ele está lá. Ele está lá para baixo. Tem que passar do outro lado. Ele está lá para baixo. Ele está lá. Ele está lá que estou dizendo. Ele está lá para baixo. Ele está lá. Olha a ponta verde, um pouco verde. Olha, olha. Vamos, Pascale. Tire-te. Sai daí, avarei tudo. Isso sente muito. Olha isso. A pinça, não, Pascale? Não, não a pinça. Dê-me um pouco de duro, porque isso vai evitar de arachar. Isso? Então, faz ver, qualquer coisa. É plena terra, veja. Mas o que você quer? Você vai só para a perda. Então, você vai para a perda. Depois, não tem tanta solução. É isso? Vite a fer, vite a fer, vite a fer. Está pronto? Você sente? Você sente? Não, não vamos só para a perda. É tudo. É bom? Você está pronto? É quase. Eu não vou para a perda. Prerto, então. Depois, vamos sair de... Onde ele está lá. É quase. Ele é quase onde está. É mais eu sei que eu não tenho place. Mas eu estou para a perda. Mas ésono, Pascale, ele está raro. Estes pronto, Pascale? É nóis. É cedo, Pascale. É pronta? Nós vamos sair de fora, para o menos. Por favor? Por favor, você está passando? Tem uma cara para você? É. É pronta, Pascale. É. Não vai sair. É correu. Sim, sim. Isso é. Mas tem que eu saure o arco. Sim, tem que saure para que ele corte. Tu compreende? É o arco para sair. Vou fazer de novo. Tu está comente? É legal. Sim, mas ele está quase fora. Vá-se, vá-se. Não, eu me desculpe, mas ele não tem que iria. Não, eu não tenho que iria. Eu não tenho que iria. Eu não tenho que iria. Você está pronto? Sim, estamos mais longe. Ok, eu estou pronto. Eu não tenho que iria. 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 Écoute, eu não tenho que iria. Tem que iria só, eu não me lhe? Aí eu posso ir. Tu riquei. Tu te lhas dois dois? Eu não tenho que iria. Eu não tenho que iria. Eu tenho que iria dar uma pétidinha. Eu não tenho que iria. Eu não tenho que iria. Eu tenho uma parte da outra. Estão me É só que eu vou pegar. Opa, você vai com a ponta da pança, só para tirar um pouco. Mas é trofão, só para glisser. Não, mas... Eu vou pegar isso. Não, mas... Eu vou pegar isso. eu vou pegar isso. E... isso aqui não fecha. A gente precisa dessa... Eu vou pegar isso. Eu vou pegar isso. Eu vou pegar isso. Eu vou pegar isso. Eu preciso que eu saquei. Depois, nós vamos para o outro lado. E tudo vai virar. E aí, tem mais ainda um pequeno. Tem mais ainda um pequeno. Tem mais o problema é que... é que... Não se desiramos. Você vai virar uma vez. 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 Não, mas... Eu posso não ficar com isso. Eu não vou te fazer sofrir. Mas você me faz sofrir, lá. E o que você quer dizer? Está bem, eu vou fazer sofrir. Passar, eu vou pegar isso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou perdure o arquecimento. Você compreende? Sim. Você vê o povo rocher, o que derruiu? Olha como... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ele sabe o que faz. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É melhor. Sim, sim, é melhor. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Porque tem três. Eu vou cortar um. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. 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 Vocês dois são frios. Fios. Vocês dois. Não. Não. Olha. Sim. É... Sim. Se fosse eu. É mais minha pele é mais fácil. Sim, eu tenho uma pele. Sim, tem uma pele que vão. É muito difícil. Sim. Sim, mas é mal. Sim. Sim, eu só que estávamos sobre o que tem dentro da pele. Sim, mas o que se ele não sai, não pode não levar. Sim, porque dá-se causa da pequena coisa que se se acrocha. Sim, não é para me vantar, mas eu vou fazer ferrar. Você já está com ferraia? Não é verdade. Mas ferraia não vai. E quando você fazia... Ah! 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 Agora... Olha, oi! Ele fazia isso. Não! Ah! Seu que... Mas... Mas... Quando eu fiz isso... Eu não me fiz mal. E aí não. Se fazia assim... Não me fazia mal! E aí não. Poxa, é a única solução que eu fiz! É isso que você faz... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Olha, olha! Olha! Olha a roupa dele! A roupa dele! A roupa dele! Olha! Olha a roupa dele! Heureusement que eu tenho o material do médico aqui dentro da baliza! Ele vai bem, não? Mãe! Tanto melhor para você! Por que eu repris uma passada? É uma roupa dele! É uma roupa dele! É uma roupa dele! É uma roupa dele! Mateus! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Cinco minutos! Mas sim, seu pai! Meu pai! Alvaro vai acheter duas canas! Tu vai ver! Oh! Fale a grimação do pequeno! Um bucho! É uma roupa dele! Mas quando a gente vai fechando, ela hoje? Não é assim, Pascal! Não é assim, hein? Quando ela vai fechando! Sim! Vai! Vamos lá! Eu vou fechar! Te vi, Pascal! Eu já meti uma gola assim. Eu creio que era uma branca. Portanto, não era nada. Mas ele veio a 4 metros com a gola assim. Não, não, não. Pala na boca. Eu já vi, hein? É porque você tirou muito bem. Eu creio que era uma branca. Sim, mas quando você vê que... Diz que você tem uma branca, um pouco... Jumos de 2011. Tchau, tchau. Essa é parou, essa léonete? Sim, mas eu o mesmo, hein? Não, não é?